Saudações, meus jovens seguidores, tudo bem com vocês? Hoje, trago para vocês um fenômeno bem peculiar que nos foi enviado pelo inscrito Raimundo Nonato Silva. Sou César, do canal Alianamundi, e na zona rural de Kixeramobim, um fenômeno sobrenatural apavorou os moradores que ainda conseguiram registrar a aparição. Será verdade esse caso? Vamos conhecer esse caso, então, indo agora direto aos fatos. Um fenômeno misterioso deixou moradores do distrito de Jundiá, na zona rural de Kixeramobim, apavorados. Segundo informações repassadas ao site Kixeramobim Alerta, um fenômeno misterioso teria aparecido na noite de sábado, por volta das 21 horas, no distrito de Jundiá, Nogueirinha, zona rural de Kixeramobim. Segundo informações repassadas por moradores, a primeira pessoa a presenciar o fato foi a sobrinha do Sr. Roque Nogueira, que ao ver a aparição chamou o resto dos familiares. O tio da garota, o Sr. Roque, começou a registrar em fotos, só que de imediato o fenômeno desapareceu e o celular do mesmo começou a travar e apagar as imagens. Para não perder as fotos, o Sr. Roque começou a compartilhar as imagens em suas redes sociais. Os moradores do distrito de Jundiá estão assustados e irão se reunir para fazer uma oração para evitar que essa aparição volte a aparecer no mesmo local. E vocês, meus amigos, acreditam que realmente um fantasma foi filmado? Ou apenas uma montagem feita por um aplicativo de celular? Dê essas opiniões para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios. Se gostou, já aproveita e se inscreva no canal. Ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. E também, meus caros, siga a gente nas redes sociais, já que várias vezes o YouTube não está enviando notificações para todos. E dêem uma força para o canal. Você que gostou, compartilhe esse vídeo que ajuda muito. Se assistiu a gente até agora e gostou do vídeo, não sai sem deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho